Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo Puro conteúdo é consideração, quem não vê Não goza de consideração, quem não vê Então sai a consideração, quem não vê Não goza de consideração Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz Palavra figura de espanto, quanto na terra tento descansar Mas o tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração, quem não vê Não goza de consideração, quem não vê Então sai a consideração, quem não vê Não goza de consideração, quem não vê Então sai a consideração Saúde e avante E aí Obrigado.